Fala Xim, bom dia! Começamos o dia cheio, fala Xim. Vamos dar um praxeio. Esse carrinho aqui é a melhor coisa que tem pra dar praxeio, porque essa criança tá perdendo meia tonelada, já eu tô idoso. Não tenho mais energia pra carregar essa criança longe. Dá um praxeio bem de boa aqui, chinelão, um quilhão, esse aí também, só de caixão e camisa. Dá umas volteadas pelo mundo aí. Os caras fizeram uma mudança, botaram o carro dentro do caminho na mudança. Tô gravando meio escondido aqui. CR7, ó. Seria boa se fosse do Messi. Porra de CR7. Tem um problema, B. É a proibida animal aqui, como é que ele vai entrar aqui e brincar aqui dentro desse parque? Ele vai dar uma volta de parquinho? É, se divertir, já que tá começando a dar um solzó que tá dentro das costas. Bernardo! Vem cá com o pai, vem. Hã? Tá com medo de brincar chajinho? Você já é bem grandão? Vem cá. Vem cá. Você já é bem grandão? Olha aqui pro pai. Você tem medo de brincar de chajinho nos brinquedos? Ó, sobe aqui, ó. Dá a mão pro pai. Vamos brincar de roda, ó. Gila, 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 gila. Gila, 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 gila. Que eu tô ficando tonto já. Tô muito velho, velho da tua, dois girinhos e fica tonto, ó. Agora vai voltar o contário. Tá girando chajinho, ó. A gente até tentou brincar no paiquinho um pouco, né? Vai ter uma quenichinha que tá dodóide e tá chata. Não queria sair do colo do pai. Tá com medo de tudo. Hoje, outra vez que a gente vê, ele brincou em tudo. Fala bem, sem ajuda. Só não escorrega que precisa de ajuda. Hoje não queria nem sair do colo. Tudo brinquedo que botava, queria ficar no colo brincando junto. Nem no mato não quis brincar. Tamo voltando já. Esses caras tão ali pro caminhão ali na frente ainda. Fazendo a mudança pro carro adentro do caminhão. Tentar passar filmando escandido ali um pouco. екс. Ó, psorizinho. Tchau, vem. Empurra, empurra, empurra. Empurra, 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 empurra. Empurra, empurra, empurra. Falei, chegamos em casa O nenenzinho tá comendo uma bolacha E coisa que a gente via estranha na rua Os caras fazendo a mudança E levando um carro Dentro do caminhão Será que o carro tava estragado? Não faz sentido algum Um carro dentro do caminhão De mudança, a primeira vez que eu vejo isso aí Os caras levando o carro no caminhão O carro ocupava o caminhão todo Quase nem dava pra fazer a mudança Nesse aqui também lá no parquinho Não quis quase nem brincar, olha só Eu e ele tamo com gris fazendo mozóide Eu tô acabado também Resfriado que eles chamam Tamo gripado, eu e ele Acordei hoje com o nariz Entupidaço, ele também tá entupidaço A cara toda chuja, ranhenta E tá jogando as bolachas no chão Comendo bolachinha dele também E aí o pai também já comemos Já tomamos café da mão Já acordamos cedo Acordamos 7 horas da manhã hoje E acordamos bem cedinho Então hoje a gente tá com o dia bem longo Hoje o dia vai ser grande Tomar uns remédios também Pra ver se é o melhor da gripe Que hoje 4 horas da tarde Tem lá vem lembrando que quem acompanha Nós no Instagram Dizem tudo em primeira mão E aí cara, como é que nós estamos? Famoso, né? Gravamos dois vídeos pro Kawai Cada vídeo passando de 100k de visualização Não está como? Mil graus hoje, hein? Lembrando que quem ainda não segue nós no Kawai O link tá aqui embaixo na descrição E se você não usa o nosso código ainda O link pra nos seguir E o nosso código Estão aqui embaixo na descrição O canal do Rila no Kawai Obrigado a todo mundo que segue nós E estão passando só esse mês Eu acho que fizemos 2 ou 3 milhões de visualização no Kawai Tamo junto rapaziada, é nóis Olha só Quem é que tem? Uns 2 mil reais de brinquedo Moto Um monte de coisa que ganha dos outros E a brincadeira favorita dele É o pai que fez Uma lata Cheia de pedra Esse é o brinquedo dele Bota aqui Vamos botar Bota aqui a pedrinha Bota aqui dentro Bota uma pedra Bota duas pedras Aí bota três pedras Aí aprendendo a coordenação o motor Bota quatro pedras Bota cinco pedras Boa Bota seis pedras E olha quem chegou O Chiumento Oi Paiquinho Olha lá o Paiquinho O B Olha aqui quem tá aqui B Calma, ele tá brincando Não tá brincando ninguém B Bernardo Olha quem tá aqui O Paiquinho Oi Paiquinho Dá oi pra ele Paiquinho Tom e Jerry Que os dois ficam se pegando Na frente das câmeras Esses dois estão se comportando Né Esses dois Um Chiumento Filho primeiro e filho segundo Os dois não tem ciúme do outro O pai que foi o primeiro a vir O pai que tem cinco anos já E aí Bernardinho tem quanto? Um ano e meio São dez anos e meio De diferença um do outro Dos dois filhinhos do pai É, os dois Chiumento Bota pedra ali na lata Bem Não pode botar na boca É Não pode comer pedra Falando nisso Não é pra botar na boca Dá pro pai Pronto Não é pra botar na boca Obrigado Beijinho Bom dia Acordamos Tamo no outro dia Já Vamos ver que minha voz Já tá pior do que ontem Onde que eu só fiz Só tomei remédio E dormi o dia inteiro E o Bernardão Também Ele disse que ele vai pra creche Agora eu falo bem a verdade Pra você Mas ele não vai Não vai pra creche Eu vou ficar em casa cuidando É porque ele acordou tossindo Um pouco ainda hoje E como ficar resfriado Ficar doente Assim é chato Ele ainda tá tomando remédio Então hoje ele ainda vai Continuar comigo Bem tranquilo Bem de boa Ele já vai pra creche Só pra ficar doente Então fica em casa comigo Que o doente não fica Quem é que é que o do brincalhão É já que tá feliz Que não vai pra creche E como o pessoal Que é daily vlog Que é vlog todo Janto dia A gente vai finalizar Pula aqui Porque ainda tá cedo Tá de manhã E a gente vai começar A gravar o nosso dia de hoje Né Nossa A gente tá muito doente A gente já faz vlog De doença Que que é isso Cala Você né rapaziada Lembra que quem tá Seguindo nós no Instagram Vê tudo em primeira mão E quem quiser nos apoiar Usar nosso código No Kawai Foi jogador do standoff 2 Ganhar gols Dentro do standoff 2 Link aqui embaixo Na descrição Todas as dúvidas Chama nós no Instagram Tamo junto rapaziadinha Tchau Você fez um tchau Que esperto Olha só Fazendo um tchau Não acredito